Remo e Paissandu se enfrentam às 6 horas da tarde deste domingo. O jogo vale pela 9ª rodada da Série C e vai ser no Mangueirão. Nesse vídeo, eu vou abordar sobre o que o Paissandu tem que fazer para vencer o Clássico. Então, espia só! Antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta teu palpite. O que é que tu acha que vai dar em Paissandu e Remo? Então, bora pra análise. O Paissandu deve jogar no seu 4-2-3-1 com o Mota, Kaique Oliveira, Mikael Pereira e Diego. O Showa e o Ellington Reis. Elielton, Pimentinha e Thiago Luiz. E Nicolas no ataque. Para vencer o Clássico, o que o Paissandu tem que fazer primeiro? É explorar o lado esquerdo da defesa do Remo, onde atuam Daniel Vansan, Ramírez e Gustavo. O Gustavo é até um ponto que defende bem, mas em alguns momentos ele não faz isso. O Ramírez é um volante que não é tão defensivo, então ele é explorado mais ofensivamente. E o Daniel Vansan é um lateral muito ofensivo também. Então, quando o Remo está ali no ataque, perde a bola, tem espaço pelo lado esquerdo da sua defesa. Então, o Paissandu pode explorar esse lado para tentar vencer o Clássico. Além disso, o Paissandu tem que pressionar a linha de volantes do Remo. O Remo é um time que é um pouco lento na saída de bola. E quando seus volantes são pressionados, essa situação fica muito mais difícil para o Remo. Porque não tem espaço para sair tão rapidamente. Então, o Remo perde muitas bolas também quando seus volantes são pressionados. Se o Paissandu quiser vencer o Clássico, tem que pressionar essa linha de volantes do Remo. Para tentar recuperar a bola e sair rapidamente para o ataque. Além disso, o Paissandu tem que ter apoio aos seus próprios jogadores. É até curioso falar isso. Porque em alguns momentos o Paissandu está com a bola, abre para algum dos lados e vai todo mundo para o ataque. Vai todo mundo para a área resesperar o cruzamento. O que isso limita a forma ofensiva do Paissandu. Então, tem que ter um pouco mais de apoio. Quando o jogador recebe no lado, que apareça algum jogador aqui atrás. Ou que esse jogador infiltra ali para receber um passe rápido. Mas não dá para o Paissandu ficar só tentando abrir para o lado e mandar a bola na área. Porque isso limita muito e às vezes nem consegue cruzar. E cruzamentos são uma das formas menos eficientes de conseguir o gol. Para o Paissandu fazer isso, vai ter que explorar Pimentinho e Elielton com lançamentos longos. Acionar eles com lançamentos longos ou com triangulação. Porque triangular é uma das formas também de quebrar a linha rapidamente. Então o Paissandu vai ter que ou jogar com um dos volantes ali para dar um passe longo, para dar um passe rápido. Ou aproximar muita gente ali para tocar rápido, para fazer tabela. E acionar esse lado esquerdo da defesa do Remo com muita velocidade para explorar essa transição defensiva do Leão. Além disso, o Paissandu vai ter que fazer uma pressão coletiva organizada. Não adianta só o atacante pressionar e a segunda linha não acompanhar. Como também não adianta esses atacantes de segunda linha pressionarem e a linha de defesa não se aproximar também. Porque aí as duas linhas vão estar assim e quando essa aqui avançar a outra vai ficar aqui. Então vai abrir um espaço aqui no meio de campo que o Paissandu não pode deixar. Se deixar esse espaço o Remo com certeza vai explorar. Então tem que ter organização nessa pressão. Tem que todo mundo atacar, todo mundo pressionar e todo mundo voltar também quando a linha é rompida. Então o Paissandu vai ter que ter uma pressão coletiva organizada. E também vai ter que ter aproximação. Vai ter que chegar gente ali perto dos jogadores com a bola. Vai ter que chegar jogadores para dar o apoio. Então é basicamente isso. Defensivamente o Paissandu tem que ter realmente muita atenção à sua linha de volantes. Porque sofreu muito por ali nos últimos jogos. Sofreu contra o Atlético Acreano. Sofreu contra o São José. Sofreu contra o próprio Louverdence. Principalmente de chutes de média e longa distância. Mas eu vou falar rapidamente desse ponto aqui. Porque se vocês quiserem saber mais como o Remo tem que vencer o clássico. Assista o outro vídeo que eu falei. Abordando tudo que o Remo pode fazer para vencer essa partida. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever. Clicar no like. E também comentar o palpite de vocês aqui. O que vocês acham que vai dar nesse clássico de hoje. Entre Remo e Paissandu. Até a próxima.